Fala galera, aqui quem fala é HackedGamer, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Legend of Zelda E se algum de vocês assistiram o meu vídeo de Sonic The Hedgehog, eu descobri um motivo por ter parado de gravar Simplesmente quando eu aportei no botão pra pausar o vídeo, que é esse botão aqui que vocês estão vendo aí com duas setinhas ali Simplesmente ele decidiu parar Tipo, ele não decidiu funcionar E galera, eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo Pra mim poder comprar mais uns espaços aqui pra X2 aqui Ah, e também preciso de uma coisa pra bomba Então eu vou cortar o vídeo aqui rapidinho galera Então, ok, vou cortar o vídeo aqui Voltei aqui galera, e eu vou mostrar pra vocês como pegar uma bomba assim que você tem que apertar um botão pra explodir E galera, vocês devem estar se perguntando tipo assim Como que eu consegui tantas gemas? Bom galera, eu simplesmente fui naquela barra aqui onde o cara ele dá gemas que você acertar duas vezes, né? Duas vezes mais gemas que você paga Daí eu fui dando sim, eu quero continuar jogando E a cada vez que eu ia acertando eu ia dando um save stage Já que eu tô aqui no Game Boy No aplicativo de Game Boy, né? No simulador aqui Daí eu vinha aqui e ia em save Daí depois, quando eu salvava, era só dar load Load Game E pronto Aqui ó, aqui ó A bomba de botão Ok, o que você tem? Ok Ok E até por isso que eu tô com um, aqui ó Esses dois aqui Eu não tô usando cheat nenhum galera Vou até mostrar pra vocês, eu não tô usando cheat Eu não usei cheat a minha saga inteira Bom, eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo Só pra mim chegar nas nuvens Falou? Voltei aqui galera Nas nuvens Bom, agora que eu fui ver que essa música amou da hora Ok Cheguei aqui tudo de volta Aí Voltamos aqui galera Vamos continuar então A gente precisaria dessa bomba de controle remoto galera Porque se não tivesse ela Daria pra fazer uns puzzles aqui mano Ei Aqui eu fiz um bagulho sem querer galera Sai daqui Bicho chato Fiz um bagulho de novo sem querer De novo Sai daqui Nossa Agora que eu fui perceber Não, a gente tá com três elementos ainda Nossa Eu tava achando que a gente tava com quatro elementos já Então tipo assim O que eu estaria fazendo aqui Né Ok, vamos continuar aqui Dê Não, 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 não Isso era mócito Estamos paralisando Bom, é mehr膚 No park Ais Opa, dá a minha bunda Passa Eu passar O que é isso? Eu sei lá, mas não dá pra correr ali não Pá, agora finalmente iremos usar Essa bomba de controle remoto Agora vamos apertar Pera aí Agora vamos apertar Ah, qual é? Se você queria, era só ter falado o jogo Run Corre Boa Agora entra a partir dessa bomba de controle remoto Sai daqui mosca Nossa Mago Ai Eita Não, 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 não Morre Droga, 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 droga Não, 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 não Morre Mano, que mosquitinho chato que tá aqui Nossa, tem mais Meu Deus O que vão me dar aqui em troca disso Isso tudo Aê E dá um baú E o que tem nele Ah, uma capa Os macapas Então é pra isso que serve essa capa Pra voar E voar E voar E voar Nem vem Eita Passei facilmente Ah Trozou, mano Trozou Trozou Legal Sacaria Uia Vai, cai Porcaria Será que eu preciso dessa capa aqui Não, porcaria Eu preciso dessa capa Não, não, não Não preciso, não Porcaria Vai, vai, vai Porcaria Pelo poder Que porcaria, mano Sei lá Porque eu peguei o boomerang Peraí Ué Será que é assim? Não, assim Tenho certeza Que o vermelho Que é o saber Boa Boa Bora Pássaro Boa Boa Ai Liga da mãe Boa 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 No último segundo, galera Eu consegui O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer? Não, 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 sai, sai, sai O que tem que fazer? Ai, ai, já sei Não Deixa eu esperar o bagulho voltar Mas tem que fazer isso aqui, galera Boa Ai Vai Sai do Eita Não, 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 não Porcaria Eita Tem que fazer desse jeito mesmo Ok Ah Vai Ficamos pequenininhos É ruim Será que não dá pra passar ainda? O poder do Marcelete Ui Pensei que eu ia cair Scooby-Doo e Scooby-Loo Onde está é tu Eita Eu acho que não era pra isso acontecer Eita 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 Ai, caramba Não era pra ir ali Fica Fica pra empurrar aqui 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 Daí Aqui Daí Aqui Daí Aqui Aqui E aqui E aqui Boa Daí Nós chegamos aqui Aqui Neste lugar Ok Ok Agora nós iremos precisar da bomba Acredito eu Vai Sai daqui Ae Eu falei que a gente ia precisar da bomba Galera Cheguei Ok Eu sei Porcos Cerca Eu acho que gosto de emas Perdoe Perdoe